Música Beleza. Vamos começar já? Ok. Bom, eu comecei essa apresentação pensando em falar sobre Clodry, falar sobre como que as coisas que a gente aprendeu em Clodry podem interferir em alguma forma como a gente programa em Ruby ou em qualquer outra linguagem. E eu ia chamar ela de arte da simplicidade com Clodry. Meu nome é Maurício Eduardo Chicupo Zabo, meus dados estão aqui, alguns deles estão cortados, espero que não tenha cortado o resto da apresentação, realmente eu espero muito. E, bom, pode me contatar no meu e-mail, etc. E o meu GitHub está aqui embaixo, github.com.br mauríciozabo. Isso é legal porque tem algum código, um código aqui que eu vou mostrar de Clodry, ele vai estar disponível no GitHub, então se vocês quiserem dar uma olhadinha depois para se aventurar com os parênteses. E, bom, a primeira coisa que eu fui fazer com esse código, porque, na verdade, eu programo em Ruby há um certo tempo já, há um bom tempo, e eu pensei assim, eu gosto muito de estudar a linguagem de programação, qualquer uma. E eu comecei a estudar Clodry, e eu comecei a ver coisas legais que eu poderia aplicar no meu dia a dia, e resolvi fazer uma apresentação, e junto com isso resolvi também falar de outras bibliotecas e fazer um código de exemplo. Quando eu fiz esse código de exemplo, com as coisas mais modernas que Clodry tem a oferecer, eu resolvi mudar, assim, meio que em cima da hora, para o poder da simplicidade com Clodry. Porque, por ser simples, ele me deu um poder que eu não imaginava que eu ia ter. Inclusive, tem até bibliotecas de Clodry que eu estou tentando fazer o todo possível para portar de volta para Ruby, porque tem coisas, assim, simplesmente fantásticas. Só que, antes de mais nada, eu vou falar coisas que não são legais de Ruby. Então, tipo, vamos respirar fundo, e aí eu faço uma pergunta aqui. Tipo, quem aqui acha que o Ruby é uma das melhores linguagens que já programou? Levanta a mão, por favor. Tá, mantém levantado quem acha que o Rails é uma das melhores frameworks que já podem existir. Não, que já existem, que já, tipo, você não acha que o Rails pode melhorar muito. Porque eu vou falar algumas coisas ruins também do Ruby e do Rails, especialmente do Active Record. Então, para essas pessoas, eu peço que, tipo, respirem fundo mais vezes. E vamos lá. Primeira coisa que eu fui fazer em Clodry, porque toda vez que você estuda alguma coisa, é óbvio que você vai tentar pensar num projetinho, né? Por motivos meio técnicos, não sei se eu vou transformar isso num produto, eu não vou falar muitos detalhes do projeto, até porque tá fora do escopo da apresentação, mas a ideia inicial era fazer um parser simples. Eu ia deixar que as pessoas escrevessem código, mas sem escrever código. A ideia é, eu não posso ter erros de sintaxe. Então, eu ia deixar uma pessoa digitar um código, mas ela não ia poder nunca errar uma sintaxe. Por exemplo, um parser de HTML. Ele nunca ia esquecer de fechar um barrapê. Sempre ia ter, ele ia saber que ele tá abrindo um parágrafo, mas ele ainda não ia conseguir, digamos, ah, esqueci de fechar o barrapê. Não, sempre ia fechar pra ele. E coisas como o negrito também, tipo, não ia ter como fechar. Então, obviamente, eu pensei numa estrutura de árvore, porque o HTML é uma estrutura de árvore. E, de certa forma, o código também é uma estrutura meio de árvore, assim, uma coisa dentro da outra. Comandos dentro de comandos, comandos dentro de uma cláusula if, etc. E aí, eu... Normalmente, quando você tá estudando alguma coisa, você começa a tentar mapear aquilo que você sabe pra aquilo que você ainda não sabe. Então, eu comecei a fazer o parser de uma forma extremamente complicada, pensando em classes. No meu código, eu precisava diferenciar, por exemplo, o texto de código. Então, ah, se o cara digitou alguma coisa assim, tipo P e alguma coisa dentro do P, então, o P, o que tá dentro é um texto, e o código seria o P. Então, eu ia ter que tratar texto, então, eu ia fazer uma classe pra texto. Eu ia ter que tratar prefixos, que é uma, digamos, seria um apóstrofo no começo de uma linha, alguma coisa assim, e também ia ter que tratar, ia ter uma classe diferente. Só que aí começou a complicar, porque, por exemplo, P e barra P tem um prefixo sufixo. Então, ia ter que ter filhos nesse prefixo sufixo, que podiam ser outros textos ou não. Os filhos iam ser um array wrap, basicamente é um array com algumas coisas a mais, tipo, toString, que fizesse a coisa direito. E aí, eu percebi, por exemplo, no HTML é um exemplo bem interessante. O pré, você, ele mantém os espaços. Então, eu ia ter que saber diferenciar esse String literal, que tem que manter o espaço, manter o barra N, de um texto normal, que não ia ter espaço, que ia só ignorar os espaços adicionais, ia só representar como um espaço só. E aí, eu ia precisar de um outro negócio chamado String, que ia ser inalterada. E aí, entra espaço, que o espaço era uma outra coisa que eu queria tratar. Eu queria poder, digamos, que o usuário digitasse no mobile, de uma forma que o espaço pudesse ser, digamos, uma nova branch para ele digitar. Umas coisas, assim, meio pirações, que eu pensei naquele momento, faziam sentido na época, mas, enfim. Eu percebi que quando eu estava começando a colocar um monte de código, um monte de classe, eu ia ter que espalhar isso num monte de negócio, que provavelmente ia duplicar código. Provavelmente. E aí, obviamente, antes de perceber isso, eu também percebi uma coisa muito importante. Clodery não tem classe. Então, eu pensei tudo assim, e foi meio que instantâneo, assim. Eu estava escrevendo e pensando, tipo, legal, aí eu faço uma classe assim, uma classe assim. Cheguei para programar e eu olhei, cara, Clodery não tem classe. Como é que eu vou programar isso? Eu procurei na internet, e, tipo, para o pessoal ver o que eles estavam usando no lugar de classe. Tem uns structs, tem umas coisas assim, mas o pessoal me falou, não use isso. Você não precisa disso. Eu falei, pô, mas como assim não precisa? Eu programei com classe a minha vida inteira. Tem uma coisa, Clodery, ele otimiza o uso com listas, que seria equivalente a um array. Aqui tem uma frase do Bruce Lee, que basicamente é a filosofia por trás de muitas linguagens funcionais, que é fazer, num conjunto bem específico de dados, no caso do Clodery é lista, fazer um monte de função que trata aquele tipo de coisa. E Clodery possui muita função para tratar a lista. O map de Clodery, que é o equivalente ao map do Ruby, ele é muito superior ao map do Ruby, porque ele pode fazer zip, ele é... ele é lazy. Então, se você fizer um map first, ele só vai aplicar no primeiro elemento. Se você fizer map take two, ele vai só aplicar nos dois primeiros elementos. Então, tem muita coisa, tem muita função. Então, eu resolvi pensar nesse meu código todo de classe como se ele fosse uma lista. Como que eu pensei na lista? O primeiro elemento ia ser o nome do meu objeto. Os próximos, basicamente, iam ser outras listas. Aqui, isso daqui é um código de Ruby, não é um código de Clodery ainda. A gente chega lá. Estou falando, principalmente, código de Ruby, para a gente não assustar vocês com código de Clodery logo de cara. Qual que é a graça desse código aqui? Qual que é a parte interessante dele? Ele é uma lista, uma array normal em Ruby. Eu não preciso implementar métodos para percorrê-lo, porque eles já estão implementados em Ruby. Eu não preciso percorrer, tipo, fazer um polimorfismo muito incrementado, porque eu posso simplesmente pegar first e aplicar a função certa para ele. Então, não tem polimorfismo super elaborado. E o código final, na verdade, ele é basicamente isso. É um tostr. No caso, esse exemplo. Claro que eu ia ter que ter edição, então a edição também segue o mesmo padrão, que é usando um case imenso, que trata cada caso específico quando precisa tratar. Reparem o seguinte, eu fiz aqui a primeira linha do 2str, ele desconstrói o array. Então, o primeiro elemento vira aqui, o resto vira o resto da estrutura. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o primeiro elemento e usando ele como uma chave para poder buscar, para poder aplicar nos próximos, e os outros eu estou usando um valor. E aí, a partir daí, cada um dos casos específicos desconstrói do jeito que tem, que acha melhor. Isso é engraçado porque em Clodery é assim que normalmente a gente faz um código. A gente desconstrói um array, ou a gente monta um array, uma lista, ou alguma outra coisa, e vai montando, tipo, desconstruindo e construindo à medida que você vai precisando. E esse é o código final em Clodery. Reparem os parênteses. A gente já vai ver por que tem tanto parênteses em Clodery. O Clodery é uma linguagem semelhante à Lisp. Alguém aqui já viu o Lisp na vida? Levanta a mão. Legal, né? Lisp é uma linguagem acadêmica, um monte de gente já viu. E a graça do Clodery está nesse Deathmult. Esse Deathmult, basicamente, ele é uma forma de você fazer polimorfismo usando elementos internos da linguagem, ao invés de você só pensar em classe. Hoje em dia, a gente pensa muito nessa coisa de Ah, mas a classe, a herança, não é tão bom usar tanta herança, que nem nosso amigo falou de um elemento de, tipo, 30 e poucas heranças na classe, 30 e poucos ancestrais de uma classe. Então, assim, é uma coisa interessante a gente ver que tem alternativas, que a gente está pensando em alternativas para a herança. E uma coisa que é interessante pensar, né, é porque, na verdade, eu perdi a classe. Eu não posso mais usar classe. Foi a primeira coisa que eu percebi, que eu perdi o conceito de classe, eu perdi o conceito de método, e eu não precisei, e eu percebi que o meu código ficou menor. Nesse slide aqui, tem oito linhas de código de Clodery. No meu código final, não passam de 16. Só para escrever classe, princípio de coisa, só para estrutura de classe com definitionize, end, 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 eu ia ter mais de 16 linhas para cada um desses elementos. Então, eu ter uma lista específica para cada um dos meus elementos, e eu ter, tipo, uma classe específica para cada um dos meus elementos, eu ganho com a lista. Talvez eu perca em especificidade? Difícil de saber, assim. A expressividade depende muito do que a gente está acostumado a mexer na época. E aí, agora, tipo, finalmente entrando um pouco mais em Clodery, como é que é essa linguagem Clodery? Clodery é uma linguagem muito simples. E isso é uma coisa engraçada. Foi... Porque é uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu vim de um background em que eu trabalhava com C++. Eu nunca trabalhei profissionalmente com Java, mas eu sei, eu conheço Java, etc. Todo mundo conhece Java, né? Todo mundo estudou Java alguma vez na vida. E Ruby, basicamente, ele tem mais coisas que Java. Então, ele tem classes, mas ele tem, tipo, First Class Function. Quer dizer, First Class Function, não. Eles tem, tipo, Lambdas, que se comportam como First Class Function. Então, ele tem, tipo, código com classe anônima de uma forma mais fácil. As classes, elas são objetos, tipo, que você pode passar para lá e para cá. Ao contrário de Java, que a classe é um negócio meio abstrato, assim. Você tem que usar Libs de Reflection para poder usar um código. Então, eu senti que a minha vida, eu estava pensando assim. Eu estava em linguagens que tinham menos coisas para as que têm mais coisas. Até o momento que eu chego para Cloud, eu vi que tem muito menos do que Ruby. E é uma experiência interessante. Por exemplo, essa daqui é uma sentença de Cloud. O def em Ruby define um método. Em Cloud, ele define uma variável. Ela não varia. Ela é sempre constante. Você definiu, ela está com aquele nome e não vai mudar nunca. Def em, basicamente, ele define uma função. Então, def em é para uma função. Os argumentos vêm entre colchetes. E, aqui nessa função greeting, eu simplesmente imprimo a concatenação de greeting com uma vírgula e um nome. Eu sempre abro um parênteses antes de chamar um método. É o contrário de Ruby que você chama um método e abre um parênteses. Você abre um parênteses, chama um método e os argumentos vêm separados por espaço. E, aqui, por exemplo, na última linha, eu estou chamando greeting hello. Essa linha, obviamente, imprime hello Maurício Zabo na tela. Porque ele vai pegar, chamar o greeting. O greeting vai receber um g, que é o hello. E ele vai fazer um println de concatenação do g, que é o hello, com vírgula, com name. E vai dar hello Maurício Zabo. Por que essa sintaxe estranha? Essa sintaxe realmente é estranha. E é uma sintaxe. A gente já vai ver por que é uma sintaxe. Porque Clowdry, ele não trabalha exatamente com uma sintaxe. Ele trabalha com a ideia de Abstract Syntax Tree. Toda linguagem, a maior parte das linguagens, quero dizer, elas formam uma Syntax Tree. É uma árvore de sintaxe. Na memória, antes de implementar, antes de percorrer e antes de transformar-se em bytecode, enfim. Ruby também. Claro que a haste do Ruby é bem mais complicada do que isso. Mas isso daqui é um código Ruby, normal. A ideia da árvore é sempre assim. O topo da árvore é um comando e os ramos dela são os argumentos daquele comando. Nosso primeiro comando aqui é class. Ele cria uma classe. Então, o class vai para o topo da árvore. Os próximos comandos é o nome dessa classe e o corpo dela. Então, o nome da classe e o corpo vão parar aqui no topo dessa árvore. O próximo comando que a gente tem é um def, que define um novo método. Então, mesma coisa. O def vai para lá, os argumentos vão para as linhas de baixo. E aí, essa última parte que é mais interessante. Porque arroba bar igual a bar, na verdade está falando, atribua para o arroba bar o valor bar. É legal porque, tipo, quem está aí no fundo não deve estar vendo nada do que está aqui. Está dando para ver? Então, tá. O arroba bar igual a bar, ele está falando, atribua para o arroba bar esse valor. Então, a atribuição, ou seja, o igual é o comando. Então, na verdade, ele vai vir aqui no começo da árvore. Está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. E os outros elementos vão ficar embaixo dele. Essa sintaxe, a gente chama ela de sintaxe de... Sim, tipo, ela é prefixada. Ou seja, sempre o comando vem antes. Em Clodery, se a gente fosse fazer um código Ruby, na sintaxe de Clodery, ele seria exatamente assim. Reparem os parênteses imensos, né? Tipo, toda vez em que eu abro um novo comando, eu abro um parênteses. Então, abro um parênteses class, abro um parênteses def, abro um parênteses igual, e aí o igual vem primeiro. Quando você faz a comparação entre dois string, entre duas variáveis, em Clodery você usa o igual. Em Ruby você usa o igual e igual, mas enfim. Deixa para lá, a gente vai falar sobre isso depois. Só que uma coisa interessante é o seguinte. Vamos pegar essa estrutura aqui e vamos substituir os parênteses dela. Ao invés de parênteses, vamos pensar que isso daqui não é um parênteses, é um colchetes. Se isso for um colchetes, se a gente colocar umas vírgulas, alguma coisa assim, isso aqui é dado, na verdade. Isso é dado, isso não é código. Mas é código também. Então, o Clodery, ele abstrai essa ideia de que o código é uma coisa, tipo, que você escreve e o dado é uma coisa que você consulta. O código é um dado, o dado é um código. E isso é uma coisa muito louca. Porque, na verdade, a gente perde sintaxe mais bonita, mas a gente ganha a possibilidade de pensar no código como se ele fosse dado. Eu vou dar uns exemplos mais para frente de como é que isso é legal. Essa foi a segunda coisa que eu senti que eu perdi com o Clodery. Perdi. A gente vai ver mais para frente como que isso é um ganho. Depende, claro, do ponto de vista que você vai querer chegar. Teve uma outra coisa que eu perdi e essa, tipo, doeu um pouco de perder, especialmente vindo de uma linguagem de Ruby. Porque em Ruby as coisas são muito mutáveis. O Ruby é uma linguagem dinâmica. Você muda a classe, você muda o nome da variável, você muda o conteúdo da classe, você faz o monkey patch em classe de sistema. Você faz, tipo, se você quiser, você faz a varia qualquer. Você pode fazer, sei lá, o fixNum.plus, ao invés de somar dois números, tipo, sei lá, retornar 7 sempre. Então, você soma, tipo, 10 com 15 dá 7. Eu já fiz isso para mostrar para o professor como isso era legal. E ele fica me olhando para a cara de o que esse cara está fazendo. A coisa que a gente perdeu foi, tipo, mutabilidade. Em Cloudy as coisas são imutáveis. A gente não tem array mutável. Tudo é imutável. Em Ruby, se eu quisesse, por exemplo, mudar... Imagina que eu tenho um array aqui, ó. Esse array, tipo, A, B, C, D, E, F, G, H, E. Quero mudar o elemento C. Em Ruby é simples. Você, tipo, pega lá, sobrescreve o C por um valor qualquer, e está tudo bem. Agora, Cloudy é imutável. Então, se eu quero mudar esse valor C, eu tenho que criar uma nova estrutura, uma nova lista. Mas eu não crio a lista inteira, porque a lista mais comum de Cloudy, e isso vale para outras linguagens funcionais também, Haskell é assim, Scala é assim, Cloudy também é assim, a lista mais comum deles é assim. É um elemento que aponta para o próximo, que aponta para o próximo, que aponta para o próximo até chegar no fim, em que ele aponta para um valor nulo. Então, em Cloudy, a lista funciona da mesma forma. É um elemento que aponta para o próximo até chegar no último, que aponta para o valor nulo. Então, na verdade, eu tenho que mudar o A, o B e o C, porque vai ser um novo A, que vai apontar para um novo B, que vai apontar para o elemento C alterado, que é esse Z aqui que eu alterei. O restante dos elementos da lista, eles são completamente iguais. Eu não estou falando que eles são completamente iguais em questão de valor, eles são completamente iguais em questão de memória. Na memória, eles são os mesmos elementos. O que é que isso é interessante? Quando a gente está concatenando uma lista em Ruby, por exemplo, você tem uma lista lá, um array vazio, aí você põe novos elementos no array, você põe lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, etc. Eu não lembro, não sei internamente como é que funciona a memória do Ruby, eu lembro que há pouco tempo atrás eu dei um estudado sobre isso, e ele alocava um determinado número de bytes para ter aquela lista na memória. Quando você estourava aquele número de bytes, ele descartava aquilo tudo e criava uma nova estrutura com novos bytes. Com o tempo, deve ter melhorado isso, claro. Deve ter, tipo, agora, essa nova estrutura aponta para um outro elemento que aloca mais memória, enfim. Em Cloudry, você não precisa ter esse gasto de memória adicional para alocar muita memória, porque adicionar um novo elemento é simplesmente colocar ele no começo da lista. O resto está inalterado. só aquele novo elemento que é um novo elemento que está no ponto da lista. Isso é legal porque dá para fazer um conceito muito doido com isso que é o Undo. Nesse meu projeto, eu precisava dar um Ctrl Z para o cara. Só que lembra, eu não estou editando num text box, não estou numa text area. Eu estou fazendo uma edição separada, assim. Eu preciso fazer o Ctrl Z funcionar por mim. Não posso depender do comportamento normal das bibliotecas, do navegador ou de qualquer que seja o lugar. Então, como é que eu faço um Undo se eu que estou editando? A forma mais óbvia é depois que o cara digitou um certo tempo e ele ficou parado lá sem digitar nada, você pega tudo que ele digitou até agora, copia para uma memória e chama isso de Undo. Isso é horrível, porque você tem, tipo, um monte de... Se tiver muita linha de código, se o cara digitou muita coisa, você tem um monte de código lá ocupando espaço em memória até o momento em que a memória estoura, você vai falar, poxa, tem um editor de texto aqui meia boca que está consumindo, sei lá, mais do que o Chrome. Não, não funciona assim. Como a minha estrutura toda é em árvore, o que eu pensei? O meu Undo nada mais é do que copiar essa árvore para um espaço. Tipo, então, digamos que eu vou alterar o elemento F. Eu acho que é o elemento F que eu alterei. Os nós, tipo, B, C e E, eles vão ficar inalterados. O A vai ter que ser alterado porque está apontando para o F, para o D, o D vai ter que ser alterado porque está apontando para o F. Vamos ver como é que fica isso na prática mesmo. Eu quero alterar o D, quer dizer, eu quero alterar o F, mas eu vou ter o D e acaba influenciando também nisso. Eu pego essa árvore, o jeito que ela está, eu copio ela para o Undo. Copio não, né, na verdade. Eu só referencio, porque eu não tenho cópia de... Eu não preciso copiar, ela é imutável, nunca vai mudar. Ninguém vai, tipo, chegar lá e reescrever alguma coisa. Então, Undo é a árvore inalterada. E aí, eu altero os elementos que o cara mudou. No caso aqui, por exemplo, ele adicionou esse I no lugar desse F. Então, esse I aqui é o novo elemento. O A e o D precisaram ser alterados porque eles estão apontando até o I. Isso é uma coisa meio estranha. Como é que você muda uma estrutura imutável? Você não muda. Você descarta ela e cria uma nova e aproveita o que dá para aproveitar. No caso, o I e o J... O A e o D não dava para aproveitar porque eles iam ter que ser mudados também para apontar para o I novo. Mas o resto é igual. Essa estrutura, claro, essa árvore é bem maior do que só isso. Porque é um parsing de um HTML complexo. Significa que eu aproveito a maior parte da memória na estrutura do Undo. E como é que eu faço Undo de muitos níveis? Simples. Pega essa estrutura com esse Undo, copia para um outro Undo e tipo, muda, altera o que tem que ser alterado. É muito fácil, é muito simples. Na verdade, é um Diff. Isso é um algoritmo, é quase um algoritmo de Diff. O que mudou de um para o outro está tipo, visivelmente. Ou seja, eu perdi um pouco de mutabilidade, mas eu ganhei nessa coisa de poder pensar, poder esquecer que as coisas mudam. Eu tenho previsibilidade com o meu código, mas eu esqueço tipo que as coisas, ah não, não vou ter que copiar isso porque vai que o cara altera. Não, se o cara alterar não vai mudar o que dá na minha memória nesse momento. Só que o mundo é mutável. A verdade é essa. Eu preciso de estado. Se o cara tipo, está digitando alguma coisa, eu preciso informar assim, pô, o cara está digitando. O que ele está digitando? Em qual lugar ele está digitando? Se ele clicar em um outro elemento, tem que falar, pô, mudou o x e o y que ele está digitando aqui. O mundo é mutável. Para isso, Closure, ele dá um elemento que é o átom. O átom nada mais é do que uma referência. Esse n2 aqui, ele está apontando para um átom. Esse n2, inicialmente, tem o valor 20. Então, repare que na memória ele representa assim, o n2 é um átom e ele aponta para um valor que é o 20. Quando eu quero mudar o valor do átom, eu aplico uma função nele, eu tenho que passar uma função para mudar o valor. É meio estranho. Pô, mas eu quero só mudar o valor dele, tipo, para, sei lá, 30. Não, você não muda o valor inteiro, você muda para uma função. Pode ser uma função que não recebe nada e, quer dizer, que não recebe nada não, que recebe só o átom e retorna o valor e ignora o que ele recebeu. Pode, mas você precisa sempre de uma função. A gente já vai ver por que isso. E aí, reparem, tipo, swap é esse jeito meio estranho, função include se define assim, uma função anônima, então é o fn, pega o old e soma o old com 10. É meio esquisito, então vamos passo a passo. Crie o átom, n2, valor 20. Swap. Primeira coisa que ele faz, ele aplica essa função no valor atual do átom. A função, ela está somando old, que é o valor antigo, com 10. Vai dar 30. Então ele vai criar um elemento 30 na tela. E, imediatamente, ele atualiza o átom para esse novo valor. Quando eu faço um dref, basicamente, eu estou falando, dreferencia isso, ou seja, me traz o valor que tem nesse átom e ele vai me dar 30. Qual que é a graça disso? Esse swap, ele roda da seguinte maneira, ele lê o 20, aplica a função, cria um novo resultado, esse novo resultado, antes dele atribuir, ele faz uma outra consulta e vê, o valor ainda é 20, que foi o valor que eu li originalmente, se o valor for igual, aí ele atualiza. Se não for igual, ele cancela a atualização e começa de novo. Por que isso? Thread safety. Os átoms em Cloudry são thread safe. Então, até as coisas mutáveis em Cloudry, você não tem que se preocupar com se tem outra thread que mudou ele antes, porque imediatamente ela vai, ela vai estar sempre atualizada. então, na verdade, eu perdi mutabilidade. Perdi, entre aspas, ganhei um átomo, que é uma estrutura específica, esquisita para mudar, mas perdendo mutabilidade, de novo, eu ganhei thread safety, eu ganhei previsibilidade, que é uma coisa que é muito legal, eu vou falar mais para frente. só que nada disso ainda é poder, nada, na verdade, tudo isso a gente pode aplicar em Ruby. E aqui, tipo, a parte Ruby, meio da palestra, a parte Ruby, termina aqui. Porque se a gente quiser, tipo, thread safety, essas coisas assim, a gente vai ter que se preocupar e reescrever esse monte de coisas que a gente, que o Cloudry já tem, que o Java com as bibliotecas de filtro dele já tem, etc. Então, tudo isso que a gente fez até agora, pegar, deixar as coisas mais imutáveis, não mudar tanta coisa, fazer as coisas, as coisas serem mais lazy, etc., podem ser aplicadas em Ruby. Mas, onde a gente ganha no poder mesmo, é quando a gente põe as estruturas de Cloudry para rodarem. E uma dessas coisas é essa biblioteca aqui, chamada Javelin, do Cloudry. Essa biblioteca do Javelin, ela basicamente faz a mesma coisa que o Atom faz, mas com um negócio chamado C, Cell. Essa Cell, ela é a mesma coisa que o Atom, uma aqui está com valor 10, a outra de baixo está com valor 20, DFC e DFN, Cell 20, é a mesma coisa, pode ser feito da mesma maneira, faz o swap da mesma maneira, é ThreadSafe da mesma maneira. Então, por que eu tenho um Atom e eu tenho um Cell com essa biblioteca? Porque o Cell, ele tem uma funcionalidade interessante, o Cell, ele roda em JavaScript, que Cloudry tem uma versão que compila para JavaScript, chamada Cloudry Script, eu já vou falar dele, mas, aonde que isso ganha mesmo, é quando a gente põe, a gente lembra que Cloudry tem macro. Macro é um conceito da linguagem Cloudry que, se eu pego uma linguagem, se eu defino uma função e falo que essa função é uma macro, eu não estou pegando os valores, assim, não estou avaliando os valores antes de passar para a função, eu estou passando o que está dentro daquilo ali inalterado, é meio estranho o conceito, então vamos lá. Ali em cima, eu tenho uma variável chamada n, que tem o valor zabo, se eu ponho igual n zabo, ele vai dar true, se eu ponho igual name full, vai dar falso, porque dois pontos name é um símbolo de Cloudry, full é uma string, está errado, não é verdadeira. Só que quando eu faço assim, select people where, igual name full, reparem que o igual name full é exatamente igual aqui em cima, ele cria uma query. Pô, é mágica isso? Não, não é mágica, isso é uma biblioteca chamada SQL Corman, que cria SQLs dessa maneira. Como que ele faz isso? O where é uma macro. Então, em tempo de parsing da linguagem, além de fazer todas as coisas que tem que fazer, montar as, aquelas coisas todas, ele imediatamente vê o que é macro, no caso o where é uma, e ele substitui essa macro pelo que ela expandiu. Esse where, a regra dele é a seguinte, pega tudo que vem aqui embaixo, meu, que é o igual, só que não dá falso no valor. Tipo, avalia ele com cuidado, deixa que eu avalio ele com cuidado, aí você pode usar toda a biblioteca de Clodery para substituir aquilo ali por predmap, pred igual. Essas coisas vão gerar esse código SQL aqui, maluco. Por que que isso é interessante? Porque o Javelin usa isso ao extremo. E aqui é uma coisa que a gente não consegue replicar em Ruby. quando eu crio duas cells, por exemplo, uma com valor 10 e uma com valor 20, eu não sei porque nos meus exemplos eu sempre uso 10 e 20, vai entender? Eu posso criar um defc igual, é uma cell que ele chama de cell operation. O que que é isso? É uma macro que pega, cria uma cell com o nome inc n1, que vai ser basicamente um incremento do n1, mas a graça está que ele identifica que n1 é uma outra cell. Você identifica que n1 é uma outra cell, ele faz uma relação de dependência com aquela cell de cima. Já vamos perceber como é que isso pode ser poderoso. Como é que funciona isso na prática mesmo? Ele define duas cells aqui, uma chamada n1 e uma chamada n2, uma com valor 10 e uma com valor 20. Beleza. Quando eu faço um defc e incremento de n1, ele cria uma cell e ele faz a relação de dependência. Por que que ele sabe fazer essa relação de dependência? Porque o defc igual é uma macro, então ele consegue pegar aquele inc n1 e o parênteses inc n1 e identificar. Pô, peraí, inc é uma função, n1 é uma cell. Então, inc mantém igual, não muda. O n1 é uma célula. Então, deixa eu salvar numa tabela interna minha aqui essa relação de dependência e depois eu posso salvar o valor para ela. Não tem problema. Quando ele vai para a linha de baixo, sum, ele identifica. Pô, eu estou somando o inc n1 com o n2. Então, ele cria uma relação de dependência com essas duas células. Então, de novo, relação. E por fim, a última, ele faz um println, sum, e ele vai imprimir finalmente o que está exibido na tela. E o valor disso vai ser nulo porque assim como o clodery, desculpa, assim como o ruby, o println de clodery imprime uma coisa na tela e retorna nulo. Clodery também, você dá puts lá e ele retorna nulo. O valor de println não importa, de printing, quero dizer. Não importa. O que importa é que rodou esse código inteiro, ele imprime 31 na tela. 31 por quê? Porque é o 10 incrementado mais n2. Então, 10 mais 1, 11, mais 20, 31. E quando eu faço um swap, e aí que a coisa é legal, quando eu faço um swap do n2, eu basicamente estou falando, ó, mudo o n2 para incrementar o valor dele também. Agora, n2 é 22, desculpa, 21. Ele vai identificar que, pô, mudou o n2, muda o sum e vai imprimir de novo na tela. Ele faz isso, o Javelin faz isso, sozinho, via JavaScript, e a graça está quando você pode usar isso com HTML. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, uma célula chamada clicks, que é zero. Eu tenho aqui uma defcell, que é o span click, na verdade é um span do JavaScript, que vai ter o valor clicks até agora, e o clicks da célula lá de cima. Quando eu crio um botão, quando eu crio um parágrafo, eu ponho esse span click lá no parágrafo, então, é um parágrafo com spam escrito clicks até agora, zero. Só que eu vou colocar um botão também, esse botão, ele vai ter a função, quando clicou, vai ter uma função lá, muda o clicks para incrementar, e vai ter um código lá, click me. Essa é a parte legal da apresentação, quando eu clico nesse botão, esse é um exemplo que está na, isso está no exemplo do Javelin mesmo, do framework que eu usei, quando você clica nesse botão, ele imediatamente incrementa o clicks, só que ele imediatamente propaga esse incremento para a página. Então, eu removo completamente a minha duplicação de, eu tenho um modelo de negócio que está aí no servidor, eu tenho que representar ele em JavaScript e eu tenho que representar ele na tela. Se esse modelo de negócio, tipo, beleza, eu atualizei o nome de um usuário, eu atualizei a idade de um usuário, eu tenho que ir no servidor, atualizar ele, voltar para o JavaScript e atualizar ele e ir para a tela e atualizar ele. É isso que a gente faz todo dia, que a gente mexe com o form. A não ser que você use alguma coisa mais incrementada, normalmente você faz isso. Isso daqui acaba completamente com isso. A única coisa que falta é o servidor. O servidor, a gente tem um negócio chamado castra, que é um código também desse framework que eu estou usando, chama Hoplon, esse framework. Depois a gente vai ter mais detalhes disso aqui. Lembra, eu falei, Clodery não tem uma sintaxe, ele tem uma haste, uma árvore. Essa haste de Clodery, ela é, o que a gente chama de haste, uma S-expression, uma estrutura de dados, e ela é formalizada por esse padrão, EDN. A partir do momento em que isso daqui é um padrão, tem um nome, EDN, eu posso fazer um parsing disso para outra coisa, por exemplo, para JSON. Se eu tenho um JSON, eu posso mandar isso para um servidor, que vai fazer o parsing de volta para EDN. Então, eu posso, de fato, fazer a call do servidor, transformar em, a minha call vai ser um retorno, que vai ser um EDN, porque Clodery só trabalha com EDN, faço a parsing de volta para JSON e volto para o cliente como EDN. É confuso isso, mas a ideia é mais ou menos o seguinte, eu tenho um código em CloderyScript, que vai virar JavaScript, que o navegador vai interpretar sem nenhum plugin adicional. Esse código, em Clodery, ele é formalizado pelo EDN. Eu faço, ele, o Castra e outras bibliotecas que ele usa, eles fazem um esquema de transformar esse código, Clodery, árvore e EDN, em JSON, mandar isso para o servidor, rodar um código remoto do servidor, transformar de volta em JSON e mandar de volta para o meu browser. então eu acabei completamente com a minha, com aquele grande abismo que é você ter uma linguagem no servidor e você ter uma linguagem no cliente, que tem dados diferentes, que se comunicam de formas diferentes. Por quê? Porque eu tenho uma sintaxe simples. Esse daqui é um exemplo que eu fiz com esse framework chamado Hoplon. Basicamente é um exemplo muito simples em que eu estou adicionando sistemas para um usuário. Qual que é a graça daqui? eu defini uma estrutura de usuários nesse exemplo. Essa estrutura de usuários é um grande map, um grande hash map com os dados do usuário e um campo chamado, um campo, uma key chamada editing, se eu estou editando alguém. Se eu estiver editando alguém, aí a minha view, HTML, ela é assim. Se eu estou editando, se esse editing é alguma coisa diferente de nula, então exibe o form de edição. Caso contrário, exibe uma tabela com todos os usuários. E aí eu só fiz triggers. Quando eu clico em editar usuário, edit accounts, eu simplesmente faço uma remote call para o Castra, para o meu servidor, e falo, busca aí no banco de dados esse usuário que tem esse ID e atualiza aqui minha base local com o editing do que retornou aqui. Só isso. Eu não tenho nenhum código de view que fala, apaga a tabela e exibe essa form. Não, essa tabela, essa form, elas são exibidas automaticamente a partir de um código que eu tenho em Clodery. Eu acabei totalmente com a minha duplicação, eu acabei totalmente com a minha regra de negócio de estou editando? Não estou. Ah, tem um usuário aqui? Não tem. Estou pegando do servidor? Está atualizado? Não, eu acabei. Esses próprios sistemas que aparecem aqui, mesma coisa, eu tenho um array do lado do JavaScript com todos os sistemas que esse usuário tem. quando eu ponho um novo usuário no cara, eu mando para o servidor e falo, me traz a lista atualizada de sistemas do usuário. Só de falar, me traz a lista atualizada de sistemas do usuário, a tela atualiza sozinha. Isso daqui, se vocês quiserem testar, está no meu GitHub e nesse endereço aqui, github.com barra mauriciozabo barra castra users example. Depois vocês, tipo, entram lá e dão uma olhada. A parte engraçada disso é porque a gente só precisa instalar uma biblioteca para esse tipo de coisa rodar. É um executável chamado boot, que ele vai baixar o Clojure e vai baixar todas as dependências e vai baixar tudo isso e instalar sozinha na sua máquina. É um RVM nos esteroides, assim. De novo, a gente tem uma linguagem simples, a gente não precisa de um RVM muito mais complicado. Aqui eu vou só nomear minhas perdas e ganhos e depois eu volto para Ruby, para a gente acabar com essa parte maçante de Clojure. Eu perdi sintaxe, eu não tenho mais uma sintaxe bonita de Ruby, eu tenho agora uma sintaxe que parece uma árvore em Clojure. Isso, é claro, sintaxe é uma palavra muito relativa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha a sintaxe de Java linda, eu já conheci gente que me falou isto deliberadamente, tipo, eu gosto da sintaxe de Java e eu, tipo, não sei exatamente. Eu tenho um amigo que gosta de Perl. Então, assim, sintaxe é um negócio relativo. Eu, particularmente, prefiro a sintaxe de Ruby, mas eu perdi sintaxe, mas eu ganhei macro. Quando eu ganhei macro, eu ganhei sincronismo entre dados de HTML, com o Javelin, com o Castro e etc. E eu ganhei a mesma linguagem no servidor e no browser. E agora? Node.js explica. Porque o Node.js você tem, tipo, ah, você tem JavaScript dos dois lados, tá, só que você não passa objetos complexos de JavaScript, você não passa, tipo, data. Cloude, você passa data. Então é um negócio bem interessante para se pensar. Infelizmente, não passa função, mas poderia. Dependendo do, se você fizer um wrapper disso, você consegue passar até função. Eu perdi classe, mas eu ganhei uma estrutura mais simples. Claro, por esse código específico. É claro que eu tenho uma dor de cabeça sempre muito grande quando eu vou tentar pensar em como é que eu modelaria um modelo de negócios que eu tenho hoje em Cloude. Porque eu já estou com a cabeça voltada para classes. Mas, pensando bem, quando você arranca uma ideia de classe ou tudo mais, você tem mais operações aplicadas em cima de dados. E quando a gente pensa em linguagem funcional, isso é o que liga, tipo, operações aplicadas em cima de dados. E não, tipo, uma clássica, uma coisa que é mutável, que tem dado, que tem código, que tem não sei o que, e etc. E, finalmente, eu perdi mutabilidade. Eu ganhei thread safety com a perdida mutabilidade. Eu não consigo imaginar em Cloude e um código que eu escreva que não é thread safe, porque não tem operações para você, não tem recursos para você fazer uma thread unsafety. Eu ganhei, tipo, economia de memória, porque eu não preciso mais, mais bizarro que pareça, eu não preciso clonar objetos, nunca, na vida. A dupe, deixou de existir, deep dupe num ridículo em Cloude. agora, uma coisa que eu ganhei muito, muito mesmo, e eu vou bater nessa tecla agora nos próximos slides, é previsibilidade. Porque quando você tem uma coisa imutável, ela é previsível. Tipo, se você tem uma coisa que ela, tipo, ela é sempre 10, não importa quantas vezes você chama uma soma nela, ela sempre vai ser, tipo, aquele mesmo valor. Vai ser 10 mais alguma coisa. E isso, infelizmente, eu tenho perdido muito e perdido muito no meu dia a dia. Bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho do Active Record, esse site está cheio de, esse slide está cheio de código de Active Record, mas antes disso, eu trabalho hoje numa empresa que a gente tem sistemas para empresas grandes e não sei o que, então eu tenho, por exemplo, sei lá, 50, 100, 200 mil usuários num único sistema e eu preciso testar sei lá, cada um desses usuários tem 30, 40 acessos diferentes. Então, eu preciso de alguma forma, tipo, correlacionar essas coisas, o que significa que tem vezes em que eu faço operações em milhões, bilhões de registros, assim, fácil. Eu chego, tipo, em 150 milhões, assim, é meu café da manhã, sabe? 150 milhões de registros é meu café da manhã. Nunca, tipo, cheguei a menos do que isso numa query mais simples. Simples. As mais complexas são piores. E eu percebi que o ActiveRecord, e a gente usa bastante o ActiveRecord lá, que foi decidido, o ActiveRecord, ele é muito imprevisível. Então, por exemplo, eu vou aqui fazer uma parte um pouquinho mais dinâmica. Alguém consegue me dizer o que faz esse código da primeira linha aqui? Personware name full destroy all? E o que faz a de baixo? Não, mas é personal accounts destroy all. O que ele vai fazer aqui? É, ele vai destruir todas as contas da pessoa. exceto que se for ActiveRecord 3 e isso for um has many through, ele não destrói, ele desassocia. E se for ActiveRecord 4 e for um has many through, isso lança uma exception. Por quê? Não sei. E aí a linha A, por exemplo, select ID name, basicamente, busca todas as pessoas e tipo, mas só traz os campos ID e nome. Se eu faço no B, person.joinsaccounts, ninguém consegue imaginar o que faz isso? Person.joinsaccounts, basicamente, vai buscar todas as pessoas que têm conta. Ele vai fazer um inner join. O C, person.select.id.name.joinsaccounts. Essa é legal. Alguém imagina o que faz isso? É só a junção do A com o B. Só. O que isso deveria fazer? A mesma coisa que o A e o B, é buscar apenas o ID e o nome das pessoas que têm conta. Exceto que no Ruby 3 isso falha, porque o ID ele não vem full qualified name no ActiveRecord 3. Então, person.select.id vai fazer um select.id from people inner join accounts e vai falar o ID está em people e accounts e vai quebrar. No ActiveRecord 4 ele faz a coisa certa, mais ou menos, porque select.id.name ele retorna duplicados no ActiveRecord 4. Porque se tiver uma pessoa que tem duas contas ele retorna um ID e um nome, o mesmo ID e o mesmo nome para variar uma dessas contas. Você tem que colocar um ponto unique no final. O que não acontece no B? Então, o B ele faz um select distinct. No C ele não faz um select distinct. Qual que é o comportamento certo? Depende se tem que você perguntar. O D de novo vai ter o mesmo problema no ActiveRecord 3 que não vai fazer o full qualified name e vai dar um erro. O eager load no ActiveRecord ele faz basicamente o seguinte, ele busca os registros associados. Tipo, então, eu quero todas as pessoas buscar o ID e o nome com as contas dele. Então, ele vai pegar essas contas e colocar também no meu objeto para não ter que ficar fazendo aquele velho problema do N mais 1. De buscar uma pessoa, uma query para todas as pessoas e uma query para cada uma das contas de todas as pessoas, para cada, todas as contas de uma pessoa. Exceto que ele vai ignorar o select. Porque o eager load ele faz essa seleção com left join. E o left join ele vai ignorar o meu select ID name. Ele vai buscar todas as pessoas. Vai buscar todos os campos. Então, o meu select ele está tipo, eu particularmente acho que nesse caso o Ruby deveria me dar um erro. Falar, olha cara, ou pelo menos um warning. Ó cara, você está fazendo select com eager load. Isso eu não faço. E o E, o includes normalmente ele faz uma nova query para quando você quer buscar pessoas. Então, ah, select ID name includes accounts. Então, ele vai fazer uma query para as pessoas e uma query para todas as contas de todas aquelas pessoas. Exceto quando tem um where que usa o accounts. Aí, esse where o includes vira eager load. Ou seja, o includes ele tem um comportamento diferente dependendo dos métodos que vem antes ou depois dele encadeados. Isso significa uma vez eu chegando às 9 horas da manhã no meu trabalho para tipo com um cara que estava reclamando que o, sei lá, ele estava tendo bugs horríveis quando ele filtrava o nome da pessoa. Tipo, não estava travando todo o servidor porque estava filtrando o nome. Por quê? Porque tinha um includes de um monte de gente lá e tinha, o where usava um desses negócios. Então, ele pegou todos os includes, transformou tudo em eager load, fez um left join e o left join tipo em registro de dados tem muita coisa, tipo, retorna muita gente. Então, meu left join ficou sem, quer dizer, ficou com distinct, mas ele ainda assim estava fazendo interação em cima de um volume de dados, sei lá, eu fiz as contas depois, deu acho que, sei lá, uns 7 bilhões de registros, uma coisa assim. O que eu tive que fazer? Eu tive que tirar todos os includes e colocar tudo com preload. Então, hoje, eu particularmente considero o includes um código proibido para mim no Active Record porque o includes ele é imprevisível. Então, se eu quiser fazer uma outra query eu uso preload, se eu quiser fazer com outro eu uso eager load. O includes está proibido para a gente lá. Isso é imprevisibilidade. E outra coisa, isso eu tirei da página do Active Record, da documentação do Active Record. Está traduzido, uma tradução livre minha, é claro, mas a ideia do Active Record pelo que eles acham é o seguinte, eles querem mapear, ele acha, o Active Record ele considera o mapeamento de volume de dados e objeto relacional, banco de dados e código Ruby uma coisa inconveniente e é inconveniente. Isso é complexo. E aí a ideia é minimizar a quantidade de código para mapear um modelo de domínio e através de um número de convenções. Mapear banco de dados com um objeto não é uma coisa simples. Isso daí já foi provado várias vezes por várias pessoas. Não é uma coisa simples. Se você tem um volume de dados pequeno e simples, beleza, o Active Record ajuda. Se você tem um volume de dados complexo e que tem certas regras de negócio muito complexas e o parte interessante é que na minha opinião é aí que mora o valor do seu negócio. Se o seu negócio ele é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. Se o seu negócio ele é complexo e você sabe mapear ele direito, se você acha a metáfora certa para resolver aquele problema, você está ganhando mercado. E basicamente é isso que acontece com quem ganha o mercado. Acha a metáfora certa, o tamanho da fonte certo, o tamanho do jeito certo para, sei lá, fazer um Facebook, por exemplo. Por que o Facebook deu certo e o Orkut não? Porque provavelmente o Facebook mapeou melhor o que os usuários queriam do que o Orkut. E a mesma coisa com a gente. A gente tem que mapear nossos domínios em objetos. E isso reflete muito na forma que a gente pensa no sistema. Se você mapeou o banco de dados da forma correta, você facilita muito novas features e outras coisas. só que esse mapeamento sempre é complexo. E a gente, quando a gente usa o Active Record, a gente tem a diretiva de tirar a complexidade do Active Record, do mapeamento. Então a gente está tirando complexidade de um lugar que é complexo para simplificá-lo. Tirar a complexidade de um negócio que é complexo, para mim, é um tiro no pé. Que é basicamente o que a gente faz com as nossas convenções. porque convenção é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo conhece. Mas se você, tipo, você tira uma complexidade, põe, tira uma complexidade complexa mesmo. Você tem um negócio que é complexo, você põe ele mais simples. Depois você pega uns lugares que vão ser muito mais simples e eles ficam mais complexos. Porque essa complexidade foi para algum lugar. Principalmente, a frase que mais me dá desespero são essas duas. Mágica não é inerentemente uma palavra ruim. Sério, você está fazendo código, cara. Tipo, você não pode fazer mágica. você faz código. Assim, quando você, quando essa mágica está em eu vou mapear um objeto, eu vou fazer o meu domínio de negócio em cima disto, mágica é uma palavra ruim na minha opinião. E principalmente, tipo, tem a coisa do, o mito do que você pode cair para SQL puro para ter performance, mas na prática não é bem assim. Tipo, quando você tem, tipo, sei lá, 10 milhões de registros, ele mapeia tudo isso em memória e, meu, não tem, na verdade, nada que você possa fazer. Nem mesmo as melhores bibliotecas de Cloud ou de JavaScript ou de JavaScript ou de Java conseguem resolver isso direito. Principalmente, eu queria falar isso. A última contagem eu fiz isso ontem, o ActiveRecord estava com 32 mil linhas de código. Tipo assim, complexidade, quer dizer, simplicidade, se a gente está pensando em colocar o ActiveRecord no nosso sistema para ter simplicidade, a gente tem que pensar que a gente está colocando 32 mil linhas de código. hoje em dia tem muita gente que fala de jQuery, se a gente precisa mesmo de jQuery ou não. Todo mundo põe jQuery porque já virou meio que fijão com arroz, ou, ah, todo mundo tem a jQuery no site. Mas será que a gente precisa de jQuery? Eu faço uma outra pergunta, será que a gente precisa de ActiveRecord? Será que a gente talvez não deveria investir nosso tempo em procurar uma solução quando o nosso domínio de negócio é grande? Porque o ActiveRecord é uma agenda importante, ela consome, ela, tipo, está no nosso programa inteiro. Pensa bem, se você tirar o ActiveRecord do teu projeto, cara, não sobra quase nada. Você está no banco de dados inteiro seu, a não ser que você use um NoSQL. Tipo, você está com um banco de dados, você só tirou todos os mapeamentos, todos o salvar, todo lugar que salva alguma coisa no banco de dados saiu. Tipo, acabou. Então, é uma gen que tem 32 mil linhas e 32 mil linhas significa que você vai achar comportamento inesperado. São 32 mil linhas. A gente mapeia SAP lá no, SAP, minframe, outras coisas no nosso sistema, e a gente mapeia essas coisas com 40 mil. Então, é meio estranho que você precisa de 32 mil linhas para mapear SQL e você, tipo, com 40 mil a gente mapeou o SAP, uma boa parte dele porque a gente precisava do nosso domínio. A gente tem quase um sistema nosso só no ActiveRecord, que só faz o save, na verdade. E isso não é simples. 32 mil linhas não podem ser simples. e aí a minha pergunta é como é que a gente complica que eu queria que vocês levassem nessa palestra. Por exemplo, isso aqui é um caso do ActiveRecord, mas poderia ser qualquer coisa. A gente tem um costume de fazer isso. A gente pega funcionalidades que o Ruby já tem e a gente encapsula ele em coisas que não são exatamente um Array, mas se comportam como um. Se você queria um Array que se comportasse quase como um Array, mas não exatamente igual a um Array, você usa um Array e põe umas funções a mais para decorar em certas situações. Você não precisa de uma classe nova que implemente enumerable porque isso é uma fonte de imprevisibilidade. Isso é uma fonte de complexidade do seu sistema. É uma biblioteca que você tem que manter, que é uma estrutura de dados que só faz sentido no seu domínio de negócio. E que se alguma coisa tipo, por exemplo, mapa exclamação já não vai mais funcionar direito. E aí, para finalizar, eu só queria pensar um pouquinho na palavra simples. Quando a gente começa um projeto, é mais ou menos como a ideia do iceberg. A gente sabe o que está no topo dele. Quando a gente não, como a gente começa a programar um projeto, trabalhar no projeto, tem um monte de coisa embaixo que a gente esbarra e não tem a menor noção de por que a gente esbarrou naquilo ali. Eu falo isso porque onde eu trabalho, a gente teve um processo seletivo muito engraçado que a gente precisou pedir para as pessoas não usarem jams adicionais exceto os que a gente falava. Porque o nosso processo seletivo tinha um pedido de faz um código aqui e manda para a gente. Só que o Ruby, ele tem muita jams. Então, tinha gente que estava usando jams para fazer coisas que a gente queria testar o conhecimento do cara. Então, chegou num ponto que eu falei, nossa entrevista está quem conhece mais jams. Não é esse o objetivo, era testar o código do cara. E eu vejo que muita gente tem essa mentalidade de colocar jams para resolver problemas. Mas assim, você conhece a jam? Quanto tempo ela está no mercado? Ela tem bug? Vai ter algum comportamento inesperado? Como é que ela funciona? É o jeito certo de fazer? Ela tem muita coisa mutável? Ela muda muitos objetos? Eu tive uma jam de desenvolvimento de jogos uma vez que eu usei que você podia fazer um degradê na tela, uma bonitinha. e eu passei lá, eu quero um degradê da constante black para a constante white. E eu descobri que ele mudava o valor da constante para fazer o degradê. Então, o meu white, toda vez que eu estava usando white, depois era black, porque ele tinha mudado internamente o valor da constante. Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho mais no quão de mutabilidade a gente está colocando, o quão de complexidade a gente está colocando nos sistemas e como que as coisas, tipo, sei lá, quanto que a gente está adicionando de comportamento inesperado no nosso sistema, por exemplo, colocando uma jam ou, sei lá, usando um banco que a gente não conhece ou alguma coisa assim. Infelizmente, nos últimos eventos que eu fui de Ruby, tinha muita gente falando como eles tinham migrado de volta do MongoDB. Por quê? A maior parte das palestras que eu vi, não só de RubyConf, mas de várias outras simpósios, foram assim. Ah, então, o MongoDB, ele funcionava desse jeito e a gente não sabia, o que ele falava, na verdade, na palestra, resumindo, era MongoDB funcionava desse jeito, a gente não sabia, a gente achou que ia simplesmente resolver todos os nossos problemas de MySQL, então a gente mudou para ele, mas ele é uma porcaria porque ele não suporta a Translation. É tipo, não é certo a gente trabalhar desse jeito, então, falta um pouquinho mais da gente estudar aquilo que a gente quer fazer e, tipo, pensar um pouquinho mais em o que é simples. Não é escrever uma linha menos de código, queria terminar com isso, simplicidade não é entrar na convenção, simplicidade não é, tipo, usar uma gem que faz isso para você sozinho, simplicidade não é menos linhas de código no seu programa. Simplicidade é mais ou menos o que a gente estava mostrando aqui, pegar umas coisas, extrair ao máximo que você quer, só aquela cor bonitinha, porque aí você consegue, tipo, derivar um monte de coisa muito legal em cima disso. É isso, gente, acabou aqui. Isso aqui foi 4 minutos. Obrigado. Obrigado.